2011. Quanto trabalho foi feito. Pelos quatro cantos do nosso país continental, homens e mulheres colocam nossa pátria no lugar merecido. Se hoje somos chamados de o celeiro do mundo, é porque temos pessoas aguerridas, que amam a terra, trabalham em parceria com a natureza, produzem o alimento que irá para a mesa de pessoas que por muitas vezes jamais irão conhecer. 2011. Um ano produtivo. Os desafios continuaram para o homem do campo e mais uma vez eles não foram suficientes para barrar o empenho de quem enfrenta sol e chuva em prol do agronegócio. Nós da Sementes Boi Gordo temos a satisfação de mais uma vez fazer parte dessa história, como uma mão amiga. A nossa preocupação é oferecer produtos que fazem a diferença nas invernadas. Todas as manhãs e tardes estamos empenhados em levar ao amigo produtor as informações necessárias sobre duas ferramentas que revolucionaram a pecuária. O BRS Piatã definitivamente mostrou para que veio. No Rio Grande do Sul, a gramínea se mostrou resistente a baixa temperatura. No Nordeste, o capim alimenta sonhos de pecuaristas e agricultores de uma região que está cada vez mais longe de um passado de sofrimentos. 2011. Nosso ritmo incessante de trabalho, o suor, os obstáculos ultrapassados, as batalhas sempre foram coroadas pelo sorriso dos nossos clientes. Aos poucos despertamos a importância de fazer uma pecuária com um novo perfil. A pecuária sustentável, preocupada com a natureza, sem degradação, focada nas gerações futuras. Para isso, nós temos o orgulho de levar para fazendas do Brasil inteiro uma das melhores ferramentas, o Estilosantes Campo Grande. Enquanto no sistema brasileiro do agronegócio mostramos a satisfação de quem investiu e acreditou na nossa proposta, nossa equipe de atendimento busca atender sempre da melhor maneira possível aqueles que sabem que a tecnologia é o caminho mais cômodo para o aumento da produtividade. Sim, trabalhamos. Cortamos milhares de quilômetros pelo Brasil afora. Sacrifício? Não quando falamos de Brasil. A cada curva, uma nova paisagem. Campos vastos, riquezas culturais, a particularidade de cada cidade. Todos esses fatores tornam nossas andanças gratificantes. Aos representantes, o nosso abraço amigo e incansáveis parceiros espalhados por todo o território brasileiro. Sejam em lojas ou escritórios, eles foram mais que uma ponte de ligação entre as sementes Boi Gordo e os clientes. Eles fazem parte de uma família que cresce a cada dia, a família Boi Gordo. Aos produtores que ainda não entraram na nossa família, prometemos nos empenhar ainda mais em 2012 para que possamos levar de maneira ainda mais clara as nossas informações. Comprovando que é possível produzir mais e é necessário mudar conceitos e principalmente preservar o meio ambiente. 2011 está chegando ao fim. Não temos o sentimento de dever cumprido, porque sabemos que muito trabalho ainda será feito em 2012. Mas se olharmos para trás, vemos que você, amigo produtor, e o nosso meio ambiente foram as nossas maiores preocupações. E enquanto estivermos pensando dessa forma, acreditamos que estaremos no caminho certo. Neste final de ano, nós, da Sementes Boi Gordo, queremos desejar a todos vocês um ótimo Natal e feliz ano novo. Conte sempre com a gente e com os nossos produtos. E lembre-se sempre daquela frase, com BRS Piatã e Estilosante de Campo Grande, é mais boi gordo no seu pasto.